Vamos torcer para os caras entrar bem, cara. Vamos torcer para os caras entrar bem. O cameramen gostou ali da tela, né? E lá vem a entrada agora pelo sapão, o Roland, abrindo de glock, vai tentando e conseguindo a primeira kill, completamente cego, velho. A flash veio, mas não veio a tempo. E tem que cobrar, tem que cobrar. E vamos cobrar, vamos cobrar. Turtle consegue a eliminação, agora cai ali lá no bombsite da Wood, o BRN vai ter que dar o backup rápido, ó. Tentando disparar e, meu amigo, o BRN, a mirinha tá boa, cara. Acertou ali, aqui, ó, pra cima do Trax, é 3x3, agora não tem defuso, o BRN, a C4 tá plantada, round difícil. Lá vem o backup, lá vem o backup. Bolts do céu, meu amigo, passando o trator por cima deles. 2x2 e BRN, Turtle! 4x3, a vantagem dos caras, ó. Pelo jeito vai ser na B, tem aí o Turtle, tem o Exit. Marcando o sapão. E eles vão ter que abrir juntos aí. Se ouvir barulho, abre. Nossa senhora, que beleza. Turtle! Encaixou dois no spray. A M4, o biquinho tá pegando, cara. 2x2, ainda a C4 tá espotada por ali. O Sense tá procurando, tá tomando bala. O Turtle tá doido pra pegar esse aqui, mas acabou a bala. Meu amigo, 1x1. Bolts contra Sense. Ele sabe, ele ouviu. Ele ouviu. Pegou a K. E aí? Toma, marreco. É ponto! Quer ganhar um dó de graça pra se divertir nesse S.C.O.Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Nossa Senhora, cara. Tá parecendo um filme de guerra que do nada caem umas bombas aí, velho. Oh, 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 oh! Opa! Entrou na mira o Turtle Fuzila! Que que é isso, velho? Nossa Senhora! Sobrou até aí TK aí pra cima dos caras, velho. Que beleza de jogada do Tartaruga, hein, mano? Não vamos perder arma, guys. Não vamos perder arma, não. Vai buscar ele. Vai buscar ele, Turtle. É isso, cara. É isso, cara. É vontade. O CLI. CLI já foi de base também. 4x3 agora. Meu IR tem vantagem de um jogador. Em entrada vai rolando. Sapão! O Exit vai se aproximando ali pra dar a cobertura pro jogador do Tóxico. Vem flashbang de todo lado. Tá todo mundo cego, ninguém entendendo nada. Turtle teve que abandonar. Mas vai chegando o Voltar, né? Queimando ali, meu amigo. O Turtle Fire and the Flames pra pegar um aqui. Turtle! Mais uma, velho. Quem sabe, hein, mano? Quem sabe pegar uma vaguinha aí ia ser bom demais, velho. Beleza, hein? Duas pro BRN vai chegando aqui, mas... Nossa, calma aí. Ok. Beleza. Ó o Boltz. Ó o Boltz. Ele quer. Ele quer. Ele quer, velho. Ele tá querendo o kill, cara. Ele tá querendo o kill. Tá. Calmou, né? Calmou, velho. Calmou. Opa! Que isso, mano? Tá queimando aí, meu parceiro. E olha o cover, mano. O Turtle tá jogando demais aqui nessa B, hein? Mais um kill pra ele e 5-0 MBR que tá vindo pro jogo. A não ser que vocês estejam falando do NAC, né? Mas o NAC... É o técnico. O técnico do técnico. É o Head Coach. Aí, hein, mano? Mais um round tranquilinho aqui, ó. MBR jogando sem muitos problemas. Vai entrar na mira agora do Woody. O Woody já vai levando mais um. Opa. Eita. Olha. Calmou. Calmou, hein? Aqui calmou. Ô... Nossa Senhora. Quase enfileirou os dois, velho. 3x1 agora. Turtle no clutch. Ele tá 11 barra 4. Será que hoje tem... Tá aí. MT, né? Jogamos... Pra... Nossa, F. Eu ia falar que jogamos... Essa jogada é boa. Então toma. Nossa Senhora. Empurra. Empurra. 3x2. Dá pra sonhar ainda, hein? Que beleza. O Boltalha pega a eliminação pra cima do Trax. E olha a posição do Turtle, velho. O Turtle tá muito bem. Porque ele passou aqui pra água e o maluco tá chegando agora no sapão, ó. Ele vai pegar todo mundo de costas, velho. Pelo amor de Deus. Não toma, Marreco. E aí? E aí? E aí? 30 segundos. Abre e dá na cara dele, velho. Abre e dá na cara dele. 4x4. Agora lá vem os jogadores pelo fundo. BRN já conseguem mais de uma killzinha aí pro BR. E agora a vantagem de jogadores pelo menos é nossa, né? 4x3, ó. Os caras vão vindo pra lá mesmo, hein, mano? C4 já tá aqui na boca. Boa flash. Boa kill do Bolt. Não viu o segundo jogador aí. Mas o Boltalha não tá nem aí, meu amigo. Meteu o louco. Duas kills pra ele agora pra trazer o oitavo ponto pro MIBR. Calculista. Cabeça de gelo pra pegar essa eliminação aí em cima do RSLI, cara. Belíssima eliminação do UD. Agora vem a entrada. Ele... Cai não. Quem caiu foi o Bolt. BRN vingou. E aí? E o tempo? E o tempo? Tão me BRzando, cara. Tão me BRzando, velho. Não é mais a gente que me BRzando, velho. É os caras. É os caras que agora tão me BRzando. Que beleza. Muito obrigado. E ó... Edjan Miquiles pelo seu sub. Não teve o alerta porque o... Nossa senhora! O UD levou dois na M4 Biquinho e amaciou a carne aí pro voltar. O que mais é esse jogo, hein? Nossa senhora! Que que é isso, velho? Tá cego aí, meu parceiro? Cês tão perdido aí, velho? Hesitados! Mude pra M4 Biquinho, cara. Faça isso hoje, tá? Faça isso hoje e depois volte aqui pra me agradecer. Tá bom? Tá bom? Olha, olha isso, cara. Olha isso. Mano, eu não preciso dar argumentos, cara. Eu não preciso dar argumentos. Estamos juntos demais, velho. Muito obrigado por estar apoiando a gente. Olha a balinha do Turtle já pra cima do RSL Y. O BRNZ já leva mais um. Tem outra mula ali, ó, dentro, ó. Tem outra mula ali dentro, ó. Empurra o MBR, cara. Empurra o MBR, ó. O Trax vai chegando por aqui de USP. Então, os três jogadores na A do time da Apex. O MBR nem saiu da base ainda. Já levou dois. Problema é se a gente vier pra cá, né? Que a única chance desses caras ganharem um round é a gente indo pra A. Eu não acho que a gente vai voltar pra B, não, hein? Ah, mano. Pode comemorar, velho. Pode comemorar, tá? Não toma. Pega na faca. Pega na faca. Foi humilde. Foi humilde, cara. Foi humilde. Nada além disso. Olha a posição do cara, velho. Olha a posição do cara, velho. Então, toma. Eita. Engole ele, mano. Engole ele. Vai, vai. Ó, o bomba lá tá dominado. Vamos plantar esse C4 aí e jogar... O safe do safe do Biroleib, hein? Não deixa eles ganharem espaço. Espera a smoke acabar. Nem a smoke agora. Espera a smoke acabar, velho. Ganha mais tempo. Vamos lá. 4x3. Tá bom pra nós esse round, hein? Tem granada aí no time da PESC que vem aí pra um retake. Um pouco lento, um pouco demorado. Eles estão esperando a MBR errar pra pegar uma killzinha, mas o tempo vai passando. A C4 vai acelerando, meu amigo. E aí, se acelerar demais, vai dar bom pra nós. Vem chuva de granada, agora o primeiro vai passando pra tentar tirar a mira, mas não tira não, senhor. Uma kill pra lá, uma kill pra cá. A Turtle vai levando dois jogadores e agora tá sozinho o BRN no clunt pra tentar segurar. Já não tem tempo. Teve tempo, meu amigo. Vai ser nas últimas. Voa, Marreco. Voa, Marreco. Voa, Marreco. FPS, Skade. Nossa, Skade? Eternal Fire, Fanatic? Não, mano. A Fanatic tá do outro lado. MBR entrando no sapatinho, hein? O Turtle vai puxando o bonde aí. Tem jogador atrás da pilastra. E aqui vai ter... Nossa, não é possível, cara. Olha aqui o que o maluco achou, mano. Acabou com o round, velho. Não é possível, mano. Acabou com o round, velho. Eles estão tentando usar a AWP pra pegar essa vantagem. O problema é que vai acontecendo já duas kills aí do time da Apex. O Turtle consegue a vingança. Flash Bang agora tem que ganhar espaço e ganhar espaço rápido. O Exit vai passando. Não conseguiu executar o MBR e agora vai ter que resolver na mira, meu amigo. Vai passando por ali no pulo, foi espotado, foi pegue. O Woody consegue a vingança e vai trazendo mais um. É 2x2, 14 segundos. Come ele. Come ele. Woody, do céu! Três kills. É 1x1. Turtle contra Roland. Ele tá de block, meu amigo. Ele tá de block. Meu Deus. O que é isso, cara? Vamos! Nossa Senhora! Chegou o momento... Beleza, vingou. Chegou o momento do jogo que os ânimos já estão a flor da pele, né? Os ânimos já estão a flor da pele aí. É um 14 a 10. O MBR perdeu vários rounds na sequência. Aparentemente... Aqui acabou, velho. Pode comemorar, brasileirinho. Pode comemorar, velho. Calma. Calma. Pode comemorar, cara. Pode comemorar, cara. 3x1! O maluco tá lá na base, TR, velho. 15 pro MBR. Vamos entrar no bomb só, né? Plantar C4. Eles não sabem. Eles não sabem onde tá o último cara. E aí eu tô gostando da postura, hein, ó. Marcando costas. Tentando adivinhar. Tentando esperar o maluco errar. Mandou o Botes na frente. O Botes falou, vou na frente que tô sem vida. E ele vai, ó. Vai dando clia no bomb. Vai ganhando espaço. Adulto. MBR. Que CS é isso, cara? Que CS é esse, cara? Um CS dinamarquês sendo jogado aqui pelo MBR. Isso acontece. Sempre. Nossa senhora! Calmou? Calmou, hein? 4 contra 3. Não pode tomar essa kill agora. Tudo bem. Não tá tão ruim, não. Pode ficar muito ruim. Mas agora ainda não tá tão ruim. Beleza. Explotou. 2x2. Vamos, BR. Vamos. O Roland se escondeu, cara. Meu amigo. Wood no clutch. Vai que é tua, Wood. Já leva o primeiro. E aí? É pra finalizar 5 balas na K. 5 balas na K. Meu amigo, 10 segundos. O tempo. 1x1. A gaizinha, a gaizinha, a gaizinha, a gaizinha, a gaizinha. Brasil!